Olá pessoal, hoje vamos embarcar em uma conversa sobre algo que todo mundo deveria ter, e se você ainda não tem, vai querer começar. Estamos falando de hobbies, mas não apenas qualquer hobby. Estamos falando sobre aqueles passatempos que não apenas divertem, mas também transformam vidas, aprimoram habilidades e oferecem aquele escape valioso para o dia a dia. Está curioso? Então, bora descobrir juntos quais hobbies podem fazer isso e como escolher o melhor para você. Você sabia que os hobbies não são apenas uma forma de diversão? Isso mesmo. Na vida moderna, cheia de tecnologia, informações e responsabilidades, hobbies se tornam uma espécie de cura para o cansaço mental. Eles ajudam a reduzir o estresse, melhoram o humor e até aprimoram habilidades que levamos para outras áreas da vida, como concentração e criatividade. Ter um hobby pode até melhorar a qualidade do sono e a saúde mental. Um bom motivo para começar agora, não é? Agora você pode estar se perguntando, como encontrar o hobby perfeito para mim? A resposta é simples, mas poderosa. Pergunte-se, o que você mais gosta de fazer quando está sem pressa? Gostaria de aprender algo novo ou prefere relaxar? Gosta de atividades físicas ou algo mais introspectivo? Por exemplo, se você é alguém que gosta de criar, que tal explorar pintura, cerâmica, fotografia? Se você é mais ativo, quem sabe uma arte marcial ou uma dança pode ser a sua nova paixão. O importante é experimentar sem medo. Agora, vamos à prática. Quer ideias? Aqui vão algumas das atividades mais transformadoras e procuradas. Leitura e escrita criativa. Ideal para exercitar a mente, expandir vocabulário e até aliviar o estresse. Meditação e yoga. Maravilhosos para quem busca equilíbrio mental e físico. Esportes ao ar livre. Ciclismo, caminhadas ou até corridas são ótimos para a saúde e para relaxar. Jardinagem ou culinária. Excelentes para quem gosta de ver algo se desenvolver sob seus cuidados, com resultados práticos e deliciosos. Escolher uma atividade que você gosta genuinamente é o segredo para encontrar alegria e satisfação. Ter um hobby pode, sim, transformar sua rotina. Mas como encaixar isso no dia a dia corrido? Comece aos poucos. Dedique apenas 15 ou 30 minutos, 3 vezes por semana. Deixe o celular de lado e se permita um tempo só seu. Afinal, um hobby não é uma obrigação. A chave está em aproveitar o processo. E então, prontos para escolher um hobby e dar uma chance ao novo? A vida é mais leve quando temos algo para nos empolgar, relaxar e até nos desafiar. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar essa ideia com quem precisa de um empurrãozinho para descobrir algo novo. E comenta aqui qual hobby você vai experimentar ou se já tem um. Conta como ele mudou sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.